Sejam bem-vindos a mais um podcast dos cursos do IPBs, a recordar que este podcast faz parte de uma série de 48 entrevistas aos estudantes que integram ou que representam cada uma das comissões de curso, dos testes e das licenciaturas, bem como estudantes de pós-graduações e mestrados. Nestes podcasts transmitidos a partir do Estúdio de Rádio da Área Científica das Artes na Escola Superior de Educação, contamos com a colaboração de docentes e investigadores da área dos mídia, nomeadamente Tiago Nunes e Nelson Nunes, a quem agradecemos desde já o seu imprescindível contributo. Ao longo destes episódios vamos abordar temáticas relacionadas com a integração académica e o sucesso académico. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito de uma das atividades do projeto Inória, dinamizadas por uma equipa do Gabinete de Imagem e Comunicação do IPBs. Hoje o destaque vai para o Mestrado em Contabilidade e Finanças e são os nossos convidados, o Pedro Almeida e o Nuno Almeida, bem-vindos, obrigada pela vossa presença e participação aqui no nosso podcast. Conforme falámos aqui antes de iniciarmos a gravação, vamos aqui ao início. Como é que foi a vossa integração, que feedback é que nos podem dar, a quem nos está aqui a ouvir, aqui neste Mestrado em Contabilidade e Finanças? Pode começar o Pedro Almeida e em frente. Deixa-me o Pedro, que é o mais recente. Ok. Pedro. Ok, tudo bem. Desde já obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a representar a turma do primeiro ano do Mestrado em Contabilidade e Finanças da STIG. Relativamente à integração, ela foi fácil porque, ao fim e ao cabo, eu já tinha tirado uma licenciatura em Engenharia Informática da turma de 98, também aqui na STIG em Meja. E, portanto, a integração junto com os colegas, com a turma, temos aí muita rapaziada que vem da licenciatura, no seguimento da licenciatura em gestão e automaticamente, portanto, eles já quase por si formavam ali uma subturma, não é? E fomos bem acolhidos e, quando fomos, falo por mim e pelos colegas que são externos a esse grupo. Nuno, o seu feedback, por favor. Eu, antes de mais também, também agradeço o convite, apresento aqui o segundo ano e agradeço o convite. Sim, eu estou mais ou menos como o Pedro, porquê? Porque eu também já lá tinha dado a licenciatura, não a informática, mas gestão de empresas, mais recente. Em termos de acolhimento, foi sempre fenomenal, já na licenciatura tinha sido aqui e não deixou de ser. Também temos muitos colegas que terminaram a licenciatura e prosseguiram o mestrado. Por isso, não estou muito diferente do Pedro. Os docentes também... Temos aqui agora, porque esta gravação está a ser feita via Zoom, alguns problemas do lado do Nuno Almeida. Eu não sei se o Nuno já está a ouvir outra vez. Nós deixámos de ouvir? Deixaram de ouvir? Ok, eu estou a ouvi-los. Digam-me agora se estão a ouvir bem, senão eu tenho que mudar. Sim, temos aqui a indicação, eu tenho aqui a indicação que a sua internet está baixa, que é a banda de rede. Não sei se quer ajustar, Nuno. Enquanto isso, voltava aqui ao Pedro e já volta-se. Pedro, portanto, estava aqui a falar do acolhimento, não é? E eu cálculo que, como alunos de mestrado, estamos aqui a falar, portanto, de um grupo de alunos com faixas etárias completamente distintas. Sim, existe, como eu costumo chamar, existe aqui uma bipolaridade etária entre, como eu digo, a rapaziada que terminou agora as suas licenciaturas e decidiram seguir para um curso de mestrado. E existem aqueles que, tal como eu, portanto, por via de aprofundar conhecimentos profissionais ou até pessoais, porque é que não, acabam por, numa idade completamente diferente do grosso da turma, ter aqui mais uma oportunidade ou querer, então, ter essa oportunidade de completar mais este ciclo de conhecimento. Porque, no fundo, eu estava a falar, Nuno, passo agora assim, estava a falar agora, portanto, desta variante das faixas etárias, porque, no fundo… Sim. Nuno? Pronto, o Nuno continua a ter aqui realmente alguns problemas. Pedro, vamos continuar consigo. Pronto. Como é que foi, na sua opinião, o acolhimento por parte dos docentes neste mestrado? O acolhimento, tal como todo o resto da turma, tem sido extraordinário. Alguns já tinham sido lecionadas algumas disciplinas com esses docentes em termos da licenciatura, porque recordo que a licenciatura de Dinheira Informática antigamente tinha uma grande variedade de cadeiras de gestão. Alguns deles já tinham apanhado. Outros, por conhecimento, quer de corredores da escola, quer até por motivos pessoais e profissionais, também já sabia quem eram. Mas tem sido extraordinário. Todos eles têm atenção que este é um curso que é administrado em pós-laboral, tem um regime híbrido. Portanto, toda essa atenção tem sido devidamente acautelada e, como tal, para mim, tem sido espetacular. Ok. Nuno, penso que já se reposicionou. Já troquei de sítio. Já troquei de sítio. Diga-me agora. Pronto, vamos agora aqui ao Nuno um bocadinho. Apesar do tempo já estar no final, eu estava a perguntar ao Pedro relativamente ao... Depois traguei-vos isto um bocadinho, depois têm que fazer aqui. Não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Peço-lhe aqui o seu feedback em relação ao... portanto, que é o feedback que tem por parte do acolhimento dos professores deste meu estado. Era isso que lhe estava a dizer. Tem sido fenomenal. Por exemplo, eu falo por mim e falo também pelos colegas. Eu tenho casos de professores que nos ajudaram em trabalhos de disciplinas que não leciono. Tenho até, no meu caso pessoal, um professor que nem é da área de gestão e ajudou-me num trabalho que foi preciso, foi apenas colocarem-me em contato com ele e funcionou e sempre disponíveis, sem qualquer questão, rápidos na resposta. Por isso, em relação à primeira parte, eu não sei se chegaram a ouvir, eu estava ali um bocadinho como o Pedro, também já lá que me dá. Se quiseram voltar a essa ideia rapidamente. Sim. Em termos de acolhimento também tinha sido fenomenal. A turma também é um bocadinho heterogêneo, há muitos que foram da licenciatura, alguns mais velhos, como é o meu caso, eu acho que sou o mais velho, se não sou, falta muito pouco. Também tem sido muito bom. Mas voltando aos docentes, fenomenal. Sem outra palavra. Ok. A nossa conversa está realmente a chegar ao fim. Eu perguntava-vos uma coisa muito simples. Recomendariam o mestrado de Contabilidade e Finanças a alguém? Posso responder a essa pergunta? Tenho que contextualizar aqui, em breves segundos, aqui a minha história. Portanto, eu, como lhe disse, tirei uma licenciatura em Engenharia Informática, mas desde dessa altura, desde a altura em que terminei, que enverdei por uma carreira na banca. Portanto, tendo a ver, nada tem a ver em termos de gestão. E como tal, a partir daí, passei, entre aspas, a trabalhar em toda esta área relacionada com a economia e com estes números. Nesta altura, senti necessidade de aprofundar o meu conhecimento. Tem sido muito gratificante. Há coisas que eu conhecia na teoria, passei a conhecer na prática e vice-versa. Mas, nesta altura, sim, recomendaria, em todo o caso, este mestrado. Quer pelo facto de ser uma continuidade a quem já vem desta área de economia ou gestão, ou finanças, quer para quem enverdou por motivos profissionais, como é o meu caso, por este, por esta área. Neste caso, sim. Recomendaria, recomendaria bem-nos. Nuno, alterar aqui só um bocadinho a pergunta, para não ser exatamente igual, dois bons motivos para enverdarem pelo mestrado de Contabilidades e Finanças? Para mim, o corpo docente, isso então não tenho dúvidas. E outro que eu tenho, mas esse é título pessoal, é a proximidade. Existem outros, mas para mim são muito longe daqui, este eu posso fazer. O IPB já tem muito essa relação de proximidade com os alunos e com as pessoas e até com a região. Tem vários projetos que se dinamizam conjuntamente com outras entidades da região. Eu recomendaria por isso. Ok. Obrigada pela vossa presença. Chegámos ao fim da nossa conversa. Dizer ainda que todos os podcasts vão ser partilhados na IPBG TV, o nosso canal do YouTube. Passem por lá e subscrevam. Despeço-me agora dos nossos ouvintes. Obrigada por estarem desse lado e contamos convosco no próximo podcast. Até lá. Tchau. 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 Tchau.